Obrigado pela presença, Cleber Faria, nosso amigo alô, abencério, Flávio Delen, tá na sua mão representando o Balsamu, vai trabalhar! Eu já teve um ex-amor aí! Segura a curva! É um ex-amor daqueles que padriam. Ah, o Senhor! Vai crescer o domenino do time do Barra! Toma a senha montou! A equipe do Cerro! A nossa do Caralho! Por barriga, meu amigo! Baixo o Alexandre, à noite de sábado, vai tendo uma história, ó. O Chico do Pará tem baixo índice de parada e ele, lá de Balsamu, vem buscar a montaria, que é seu campeão. Olha a altura que esse animal joga o nosso competidor, ali a pressão de pulo, olha como que ele sobe do arreio pro Chano e sempre ali, ó, estabilizando. Quartilson Alexandre narrando, olha o moto chegando! A reunião de disputa final! Mais um encontro que promete na noite de hoje da Ficape. Cavalo Desejo é o último filho do Panther em atividade, esse cavalo que leva o nome. E já dispara o trovão e todo o juiz está no próximo. Ele está no toque! Agora o Jones Gimera representando a nação e só tem 30 segundos a partir de agora! É o desejo, é o desejo! O Jones Gimera representa a nação! Uma esporate de nossa cadenciada, cadenciada para o nosso defeito! Carvalho Desejo, Carvalho Desejo, Carvalho Desejo, Moncari lá, viu, cara? É, seu Jones, olha! Carvalho Desejo mostra toda a raça e a fúria do seu pai Panther jogando a anca lá em cima, ó, onde o juiz gosta de ver. Olha esse momento! Olha o bailado! O presidente do tiro! O competidor do arreio putiano e cai ali, ó, em cima dos oito segundos! Será que deu tempo, seu Jones? E campeão dentro desta arena, Luiz Santoro do Nascimento! Cruel! O segmento do Nascimento! 53 votos e 38 automóveis! Campeão do Barretos, campeão de Americana! Esse bocateiro você conhece muito bem curta! Ele está no box! Exportando o Frederic, o programa do Routon Carlos, Luiz Santoro do Nascimento! Representando a parecida do Taboado Experiente! Ecruel dos Enrico do Nascimento! Começa a ele! Pode aplaudir, pode aplaudir, comenta, urba! Esse é o afamado maquininha do tabuado da terra dos 60 dias apaixonado, é o cavalo cruel, animal do Zé Ricardo Mazete, um cavalo que faz muita força aí, ele vem montando ali no ferrinho, essa alça ali na cabeça do arreio que custa, exige muito no competidor, Luiz Antônio administrando o pulo ali ó, a todo momento, aguardando a nota. A inspiração aí pros modos talentos dos meninos de camisa preta e a dopamina tem um baixo índice de parada essa égua e é uma homenagem que o Leandrão faz aí pra nossa cerveja inteira por o Malte, parabéns a toda a equipe da Infer, o Weber Faria, toda a rapaziada por ali, é show de montaria aqui, né? A dopamina equipe do Leandrão, chega no pará! Esse é o sabadão, o São Itamaneu, já da Ficarapim Supermercado, o Norretino funciona ó, é toda a energia da dopamina aí ó, esse super energético, ela mostrando o pulo, não aceita ser derrotado e o globo vai passando, a régua vai crescendo na mão do galerinho ali ó, e no final da montaria ele passa um perrengue, será que deu bem com o seu juiz? Se não de positivo, vai enxergar o aliás do Antônio Peleiros de Moraes!